Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Simular um salto de paraquedas ou uma visita à Lua. Essas são algumas das muitas atrações que os visitantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia podem fazer aqui em Brasília. O Guarani é o mais novo blindado do Exército Brasileiro. Um gigante em tamanho e tecnologia. E tecnologia 100% nacional. Veículos assim são usados em situações extremas para proteção da tropa. Por isso, não é todo dia que a gente vê um andando por aí. Agora, imagine só poder entrar e conhecer por dentro. Deu para ver como é que é dentro de um tanque, né? Ver o negócio de comunicação, ver como é que é em cima para ele subir também. O Exército trouxe o Guarani e vários outros equipamentos que são utilizados para a defesa. Tem esse lançador de foguetes, por exemplo, que até hoje só foi usado em treinamentos. E esse radar, que detecta aeronaves suspeitas em áreas de grandes multidões, usado nas Olimpíadas do Rio em 2016. As crianças são as que são mais atraídas e os jovens para tentar conhecer qual a possibilidade de profissionalismo dentro do Exército nessa área de ciência, tecnologia e engenharia. O avião estacionado no pátio denuncia que a aeronáutica também está por aqui. E claro, tem que tirar uma foto dentro dele. Na Marinha é possível conduzir um navio, pelo simulador, claro. Mas a experiência parece bem real. Ou saltar de paraquedas. Os óculos de realidade virtual levam o candidato a um voo sobre o Rio de Janeiro. E eu experimentei. A sensação é incrível, mas eu caí no mar. Eu não levo jeito para paraquedismo. Sou melhor como jornalista. É uma maneira de treinar o aluno a manobrar com o paraquedas. E aí a gente diminui o número de saltos reais. Na Agência Espacial Brasileira, o teto lembra o espaço para que o visitante já se sinta ambientado. Os foguetes em exposição são a atração que mais prende os olhares. E é possível se vestir de astronauta e ir à Lua, pelo menos nas fotos. Um dia eu quero ficar cara a cara com a Lua. Muito bom. O vice-presidente Hamilton Mourão chega daqui a pouco em Lima, capital do Peru. E a nossa enviada especial Luana Karen está lá e tem mais informações para a gente. Oi Luana, para você boa tarde, já que são o que? Cinco da tarde, é isso? É isso mesmo, Roberto. Então, boa noite para vocês aí no Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão chega aqui a Lima daqui a meia hora. Amanhã, ele tem uma reunião no Ministério das Relações Exteriores do Peru para tratar da venda de produtos de defesa do Brasil para a marinha peruana. Em seguida, Mourão participa de um encontro com empresários e investidores peruanos para apresentar oportunidades de negócios no Brasil. O Brasil, aliás, é o terceiro maior parceiro comercial do Peru. Em 2018, as trocas comerciais entre os dois países foram recorde e chegaram a 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Encerrando a agenda desta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão se encontra com o presidente do Peru, Martim Vizcarra, e com o presidente do Conselho de Ministros. Roberto, voltamos com você. Está ótimo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Um excelente trabalho para você em Lima. E a gente fica por aqui. Termina mais uma edição do Governo Agora. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você.